O José despejou a água da banheira do seu bebê. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de água restante na banheira, em litros, e a quantidade de tempo que passou, em minutos, desde que o José começou a despejar a banheira. E depois fazem-nos três perguntas. Qual é a quantidade de água que estava na banheira quando começou a despejar? Qual é a quantidade de água despejada a cada minuto, e depois também a cada dois minutos? E quanto tempo demora a despejar a banheira por completo? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e vejam se conseguem responder a alguma destas questões, ou eventualmente a todas, baseada aqui na informação dada por este gráfico. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Vamos começar aqui com a primeira questão. Qual é a quantidade de água que estava na banheira quando começou a despejar? Ora, se é quando começou a despejar, é quando o tempo é zero, porque este gráfico aqui representa a quantidade de água que estava por tempo que passou, em minutos, desde que o José começou a despejar a banheira. Ou seja, quando ele começou a despejar, o tempo estava, digamos, a zero. Então, nós encontramos este valor se encontrarmos o valor onde esta reta interceta aqui este eixo. Estes eixos normalmente têm aqui uns nomes. Normalmente chamamos este na vertical o Y e este na horizontal o X. Embora também, quando se trata de problemas que envolvam o tempo, muitas vezes põe-se aqui também T no lugar do X. Mas vamos deixar então X. Então, quando X é igual a zero, quando o tempo é igual a zero, esta reta vai cortar aqui este eixo, o eixo dos Y. Isto aqui vai ser, este ponto aqui vai corresponder à intersecção com o eixo dos Y. Então, esta intersecção aqui corresponde à quantidade de água que nós tínhamos quando o X, ou quando o tempo, for zero. E isto dá, aqui, segundo este gráfico, temos uma quantidade de 15 litros. Então, a resposta aqui é 15. 15 litros de água quando ela começou a despejar, quando a banheira começou a despejar, quando o X, ou seja, quando o tempo, estava a zero, quando ainda não tinha passado nenhum tempo desde que ele começou a despejar a banheira. Então, vamos ver a segunda questão. Qual é a quantidade de água despejada a cada minuto? E depois a cada dois minutos? Muito bem, o que eles nos estão a perguntar, no fundo, é qual é que é o ritmo a que aquela banheira está a despejar? Qual é que é a taxa de variação de quantidade de água dentro daquela banheira? Então, vamos ver aqui dois pontos convenientes. Vamos escolher aqui o tempo 1 minuto. Quando o tempo é 1 minuto, nós tínhamos 12 litros dentro da banheira. E quando o tempo é 2 minutos, depois de 2 minutos, temos 9 litros dentro da banheira. Então, quando passaram, quando passa 1 minuto, quando passa de 1 minuto para 2 minutos depois de que a banheira começou a despejar, portanto, quando nós aumentamos aqui 1 minuto, nós vamos despejar quanto? Vamos despejar, vamos passar de 12 para 9. Despejamos 3 litros, portanto, menos 3 litros. E como esta é uma reta, este tipo de regra deve-se manter. Se nós avançarmos mais 1 minuto, se avançarmos mais 1 minuto, vamos despejar mais 3 litros. Ou seja, vamos ter menos 3 litros de água na banheira. Ou seja, o despejo está a ser feito a um ritmo de 3 litros por minuto. Então, se este é o ritmo a que a água está a despejar, 3 litros em cada minuto, em 2 minutos vamos despejar o dobro, ou seja, 6 litros. Então, vamos despejar 6 litros a cada 2 minutos. E para nós vermos aqui o ritmo a que a água está a despejar, nós observamos, no fundo, o declive desta reta. Ou seja, o declive desta reta representa o ritmo a que a água está a sair da banheira e aqui a interseção com o eixo dos y representa a quantidade de água que estava dentro da banheira no instante x igual a 0. Ou seja, no início do processo. Finalmente, perguntam-nos quanto tempo demora para despejar a banheira por completo. Se quiserem, parem o vídeo e tentem responder esta pergunta. Muito bem. Então, quando a banheira despeja por completo, nós não vamos ter água nenhuma dentro da banheira. Portanto, vai corresponder à situação em que o y é 0. E esta situação vai corresponder a x igual a 5. Vai corresponder a este ponto aqui nesta reta. Então, este ponto aqui é a interseção da reta com o eixo dos x. Interseção da reta com o eixo dos x. Então, este ponto aqui representa o valor de x quando o y é 0. Neste caso, quando não existe água nenhuma dentro da banheira. Neste caso, isto corresponde a um certo tempo. Corresponde ao tempo x igual a 5. E aqui o x é dado em minutos. Então, se nós nos perguntarmos quanto tempo demora para despejar a banheira por completo, a banheira por completo, isto vai ocorrer, isto vai acontecer quando o x for igual a 5. Ou seja, depois de 5 minutos. E isto faz todo o sentido. Porque se nós estamos a despejar a um ritmo de 3 litros por minuto e começamos com 15 litros, então nós precisamos de 5 minutos para despejar todos os 15 litros da banheira. Faz todo o sentido. Espero que tenham gostado deste exemplo. Tchau. 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 Tchau.